Mel Gibson revela Lado Obscuro de Hollywood Graça e paz queridos irmãos e irmãs! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje trago uma mensagem muito especial para vocês, com um tema revelador e impactante. Mas, antes de mergulharmos no assunto, gostaria de compartilhar um versículo que sempre nos guia e fortalece. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Hoje temos algo extraordinário para compartilhar. Uma entrevista inédita com o renomado ator e diretor Mel Gibson. Neste bate-papo revelador, Mel Gibson declara-se sinceramente e revela o Lado Obscuro de Hollywood, uma face pouco conhecida e raramente discutida nos meios de comunicação tradicionais. Prepare-se para ouvir histórias que vão desde a manipulação da indústria do entretenimento até as pressões e sacrifícios enfrentados por aqueles que se mantêm fiéis aos seus princípios. Ao longo desta entrevista, você será conduzido por uma narrativa que expõe verdades ocultas e oferece uma visão profunda sobre os desafios e as batalhas espirituais que permeiam a vida daqueles que ousam nadar contra a corrente. É um convite para refletirmos sobre a verdadeira natureza do sucesso, da fama e do poder, e como a fé e a integridade podem se manter firmes mesmo nos ambientes mais adversos. Fique conosco até o final, pois esta é uma mensagem que certamente tocará o seu coração e trará uma nova perspectiva sobre o mundo em que vivemos. E lembre-se, sua interação com o nosso canal, seja por meio de likes, comentários ou compartilhamentos, é essencial para podermos continuar a difundir a Palavra de Deus e trazer conteúdo relevante e transformador para todos. Agora vamos falar um pouco sobre a trajetória de Mel Gibson. Nascido nos Estados Unidos, ele ganhou fama internacional no final da década de 1970 com o filme Mad Max, uma produção de baixo orçamento que conquistou o mundo inteiro e elevou o jovem ator ao cenário de uma das grandes estrelas do cinema. A partir daquele momento, ele se tornou um dos talentos mais desejados por produtores e diretores de filmes dos Estados Unidos, contracenando com atores e atrizes muito famosos na época. Em 1987, veio outro filme que fez muito sucesso, inclusive aqui no Brasil. Quem não se lembra de Máquina Mortífera, não é mesmo? E o sucesso de Mel Gibson não parava de crescer. Ele fez dezenas de outros filmes de sucesso e até emprestou sua voz para desenhos animados, como Pocahontas da Disney, entre tantos outros trabalhos. Mas o auge de Mel Gibson ainda estava por vir. Em 1996, ele ganhou os Oscar de Melhor Ator e Melhor Diretor com o filme Coração Valente, que conta a história da batalha pela independência da Escócia no século XI. William Wallace, o personagem de Mel Gibson, entra na batalha e se apaixona pela luta, pela liberdade de seu país, depois que sua esposa é brutalmente assassinada pelo exército inglês. Hollywood e o mundo esperavam que, a partir desse momento, Mel Gibson se tornasse um dos maiores nomes da história do cinema, ao lado de figuras como Steven Spielberg. No entanto, pouco tempo depois, o ator, que era querido por todos, começou a ter seu nome envolvido em uma série de escândalos e polêmicas ligados ao uso de álcool e problemas de controle de raiva. O estranho é que, apesar de todas as notícias que os canais e as revistas de fofoca publicavam, Mel Gibson continuava parecendo calmo e carismático em suas aparições públicas, sem nunca ofender ou agredir alguém. Mas os escândalos continuavam surgindo. Ele foi preso por dirigir embriagado, acusado de fazer comentários preconceituosos contra pessoas negras e teria feito ameaças contra sua ex-esposa. Infelizmente, essa sequência de acusações negativas fez com que a rejeição do público por Mel Gibson aumentasse de forma assustadora, fazendo com que o ator não fosse mais chamado para participar de grandes filmes. O curioso é que outras estrelas de Hollywood, na mesma época, eram acusadas de terem cometido coisas muito piores e nada acontecia com elas. Enquanto isso, Mel Gibson ia desaparecendo do mapa de Hollywood. Ele até chegou a fazer alguns papéis menos importantes em filmes naquele tempo, mas a mídia quase não divulgou as produções e as salas de cinema ficaram vazias na grande maioria das vezes. Para o público, a imagem que ficou de Mel Gibson foi a de um homem bêbado, louco e desequilibrado, que batia em mulher e ofendia pessoas de outras raças. E por causa disso, ele não merecia uma segunda chance nem ter a sua versão ouvida das acusações que sofreu. E você pode estar se perguntando, por que Mel Gibson passou por tudo isso, indo do céu ao inferno em tão pouco tempo? O que o fez perder o controle de sua vida, sem que nada tivesse aparentemente acontecido? E é aí que entramos no tema desse vídeo. No ano de 1998, ele deu uma entrevista para um canal de televisão norte-americano que deu início à fúria da imprensa e da indústria cinematográfica contra o ator. O tema da entrevista era a vida cotidiana das estrelas de Hollywood, seus contatos, amizades, as pessoas com quem se relacionavam e saíam para jantar. Naquela oportunidade, Mel Gibson contou uma experiência estranha que teve durante uma reunião com o ator Christopher Walken, conhecido por filmes como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Clique e Prenda-me Se For Capaz. Esse encontro entre os dois atores aconteceu em um hotel em Nova York, e segundo Mel Gibson, foi tão assustador que ele realmente se sentiu diante de um demônio. Vamos ver o momento em que ele começa a falar sobre esse encontro. Quero dizer, este é um lugar bizarro e não demora muito para você perceber. E com certeza você já experimentou isso se tem estado aqui tempo suficiente. Não importa o quão forte você seja, chega fresquinho da fazenda com suas convicções e uma certa linha de ataque. Não importa o quão forte você seja, você será afetado por este lugar. A opinião dele em relação às mulheres em filmes, do começo ao fim, é breve. Ele diz, Mulheres em filmes, desnudas ou mortas, ambas são melhores. E é como ele veio me ver uma vez em um terraço em Nova York. Eu disse, podemos conversar? Ele disse, claro. Ele veio flutuando de lado entre uma multidão. Ele estava vestindo roupas pretas. Era como aqueles velhos filmes de vampiros em que eles não caminham, flutuam. E ele era um dançarino, sabe? Então ele se movia com tanta elegância e se movia de lado. Sentou-se em uma cadeira ao meu lado e meio que me assustou. Ele é um cara muito inteligente. Começamos a conversar e eu nem falei muito sobre o roteiro, nada. Apenas comecei a falar com ele sobre a época medieval e ele começou a falar sobre torturas. E mudamos para o assunto de torturas porque ele tinha lido um livro sobre torturas. Eu tentei lembrar algumas das coisas mais horríveis que tinham naquele livro. Ele estava nas torturas e meu assistente estava lá e foi embora porque não conseguia suportar mais. O ar tinha se tornado frio e então ele foi embora. E eu também queria ir embora porque eu sabia que não queria trabalhar com ele e as coisas estavam ficando assustadoras. E então Mel Gibson continua. E então eu me virei. Estávamos no topo do Hotel Península. Eu me virei para evitar o olhar dele em certo momento e estava olhando para o prédio e vi um número 6 no topo, onde havia um gigantesco 6 triplo iluminado em vermelho. E eu olhei de um lado para o outro e ele começou a sorrir e eu pensei, Oh não, Christopher Walken é o anticristo. Quando eu cheguei aqui estava nos meus 20 anos. Foi a primeira vez que realmente cheguei aqui. E sabe, eu tinha muitas paranoias em relação a esse lugar, sobre o que diabos estava acontecendo. Eu não conseguia entender e ninguém se importava realmente em me explicar. Eu formei muitas opiniões sobre esse lugar e sobre as pessoas dele. Certamente não poderia ser assim, porque nem todo lugar pode ser, como você sabe, um vilarejo dos estranhos. É como quando há uma pessoa estranha rondando e todos no bar ficam quietos e encaram e te dizem, Não vá até a casa no topo da colina. E então você vai lá e pensa, Não estou errado. Ou seja, foi apenas um pensamento louco e estou paranoico. Você imaginou essas coisas e você começa a questionar se não é por isso que certas pessoas agiam de determinada maneira. E então, com o passar do tempo, você descobre que estava certo em relação a muitas dessas coisas, embora não certo especificamente. Você começa a perceber que seus piores pesadelos eram reais. Você fica meio que, Uh, isso é o que eu entendo como começar a nadar com os salmões na correnteza. Sabe, se você fica aqui tempo suficiente, você se encontrará fazendo essas coisas. E você tem que encontrar uma maneira de fazer isso sem realmente fazer isso. Leva tempo e resiliência para não ficar desconfortável. Aceitar isso pelo que é e entender o que é. Uma vez que você entende e não tem mais medo, você começa a superar isso. E então pode se ocupar de fazer o que estava tentando fazer inicialmente. Um lugar como esse pode te humilhar e pode te humilhar ou te tornar humilde. Ele pode destruir sua vida em pedaços, se você permitir. Olhem isso! Prestem atenção quando Mel Gibson falou sobre o número 666 em Neon Vermelho, exatamente no dia em que ele iria se encontrar com Christopher Walken no meio daquele hotel em Nova York. Outro ponto que chama atenção é que Walken sorriu quando ele viu a reação de Mel Gibson ao ver aqueles números, porque ele sabia que o ator era cristão e sempre fez questão de falar sobre a sua fé para as pessoas. Talvez Christopher Walken estivesse debochando de Mel Gibson e de suas crenças. E isso ficou tão claro que o assistente de Mel Gibson se sentiu mal naquele ambiente e precisou sair de lá porque não estava aguentando tanta opressão espiritual que estava sofrendo naquele encontro. Após aquela reunião, Mel Gibson e Christopher Walken nunca mais se encontraram, muito menos trabalharam juntos em nenhum projeto. E o pior, a partir daí tudo começou a dar errado na vida de Mel Gibson por muito tempo. Como você pode ver, durante anos ele foi acusado e julgado pela mídia e pelas pessoas. Certa vez, a atriz Rupi Goldberg foi a público defender seu amigo, dizendo que ele nunca foi racista como todos estavam dizendo. A vida de Mel Gibson só começou a mudar no ano de 2004, quando ele produziu o filme A Paixão de Cristo. Ele queria lembrar o mundo inteiro de que Jesus veio à Terra não apenas para falar de paz e amor. Ele veio com uma missão especial, morrer em sacrifício, para que sua mensagem de paz e amor fosse a única e verdadeira e que tivesse o sentido maior da redenção humana. E como eu disse, nenhuma produção cinematográfica da história conseguiu retratar tão bem a profecia bíblica sobre como seria o sofrimento do Messias. Olha só o que a Bíblia diz. Cristo foi ferido devido a nossa rebeldia e esmagado devido a nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro como ovelha muda diante dos tosquiadores. E o filme foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de 600 milhões de dólares em bilheteria, lotando salas de cinema nos Estados Unidos e em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E principalmente, ganhando milhares de vidas para Jesus e resgatando muitos que estavam desviados do caminho do Senhor. Diante disso, eu entendo que o que Mel Gibson passou naquele encontro com Christopher Walken e nos anos seguintes, com toda perseguição e injustiças, foi, na verdade, uma grande batalha espiritual. Satanás poderia até não saber que Deus já tinha planos de usar Mel Gibson para fazer um filme sobre o sacrifício de Jesus, porque ele não tem o poder de adivinhar o futuro. Mas ele sabia que aquele homem era temente a Deus e queria muito ser usado por ele de forma poderosa. Por isso, o inimigo usou todas as suas armas para tentar destruir Mel Gibson e frustrar os planos do Senhor. Mas em momento algum, Deus o abandonou e a vitória veio. Tanto é que agora Mel Gibson está concluindo a sequência do seu filme que se chamará A Paixão de Cristo Ressurreição. O ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus, disse que esse será o maior filme da história mundial que todos durante a gravação já estão enfrentando muito ataque espiritual. Agora eu quero dar a minha opinião sobre Mel Gibson ter achado que Christopher Walken era o anticristo. Irmãos, eu sinceramente não concordo com ele. Eu não acho que na época Mel Gibson tinha uma ideia bíblica sobre as reais características de quem seria este homem. Por falta de conhecimento da palavra, ele fez aquela afirmação. A palavra de Deus diz que o anticristo será um homem muito poderoso e influente. Um ser carismático e muito bem articulado nos campos da política e da religião. Ele vai conseguir enganar as pessoas e as obrigará a adorá-lo. Christopher Walken é um homem conhecido no mundo do cinema e ele tem o respeito de Hollywood. E só isso. Mas eu acredito sim que ele pode ter sido usado por Satanás naquela reunião com Mel Gibson para tentar atacá-lo espiritualmente. Mas isso não faz daquele ator o anjo caído, e muito menos uma das bestas do apocalipse. Queridos irmãos e irmãs, concluímos que a trajetória de Mel Gibson é um testemunho poderoso de como a fé pode superar os desafios mais sombrios. Apesar das perseguições e batalhas espirituais, ele perseverou e fez um trabalho extraordinário com a paixão de Cristo, impactando vidas ao redor do mundo. Isso nos lembra que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer adversidade. E em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial. Deixe a sua resposta nos comentários. Quer aceitar Jesus como o único e eterno Salvador? Se a sua resposta for sim, prepare-se para receber as mais de 8 mil promessas que ele tem para você. Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para aumentar ainda mais a sua fé. Agradeço por dedicar seu tempo a esta reflexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal. Lá, você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos e aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. É uma oportunidade única de crescer espiritualmente e fortalecer sua fé. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém!